Fala galera, aqui é o T-Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série de Fórmula 1 2005. Pra quem não tá acompanhando, é claro, a gente tá jogando o modo carreira na maior dificuldade, e sempre largar em último, correndo com o setup padrão, a gente levou o campeonato da primeira temporada, e agora nessa segunda e última temporada nossa aqui nesse jogo, a gente tá tentando fazer a mesma coisa, sempre tentando pular de uma equipe pra outra, eu acho que a gente vai ficar na Williams mesmo, infelizmente até o final desse campeonato, até porque eu já apliquei pra ir pra Honda, mas eles não processaram a aplicação, então acho provável que nem role, mas tudo bem, vamos lá. A gente tá 11 pontos atrás do Raikkonen, a gente tá 100% empatado com o Schumacher, e agora a gente vai pro GP da Hungria. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, só queria avisar vocês desde já que esse vídeo tá sendo gravado em 4K, então se vocês quiserem assistir com a qualidade melhor, vocês já podem, beleza? E é isso, bora lá então. A gente conseguiu ganhar uma penca de colocações, vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Uau, foi ridiculamente, foi ridiculamente perto naquela McLaren. Nossa senhora, eu tô passando tão perto dos Aís, cara, que horror. Ah, agora bati, agora bati, foi mal. Vamos lá. Nossa, eu tinha esquecido como é que era o GP da Hungria aqui, ele é diferente nesse Fórmula 1 do que ele é no Fórmula 1 2006, né? Esse aqui eles mudaram, parece que essa versão aqui, né, desse jogo, parece que o circuito é muito mais plano, né? O GP da Hungria, você tem uma descida, tem uma subida, né, você vê uma alteração no relevo em si. Aqui não, aqui realmente não dá pra ver isso não. Aqui dá pra ver um pouquinho mais, ó. Quase que não vira. Ok, conseguimos. Cara, mega primeira volta, mas especialmente mega, né, largada aqui bem no comecinho, foi bem bom pra gente, o que ajuda que o nosso carro tá, a gente pode frear bem, bem forte, né? Não quero ficar me azarando nem nada, mas eu acho que eu tô recuperando o meu ritmo nesse jogo aqui. Porque a gente precisa recuperar esse ritmo, né? A gente tá 11 pontos atrás do Hakkinen, a gente tá empatado com o Schumacher, então assim, se a gente puder fazer um arroz com feijãozinho aqui, a gente deve, né? Ok, quase perdi a trezeira do carro. Que horror. Ok, tá vendo? Tem curvas aqui que eu realmente posso carregar mais velocidade, usar mais o freio motor mesmo, né? Mas a Renault acabou de bater na gente e agora eu acabei de errar aqui sozinho. Como vocês podem ver, a gente tá na maior dificuldade do jogo, tá, galera? Mas mesmo assim, esse Fórmula 1, infelizmente, é conhecido por não ter os AIS, né? Um rendimento mais equilibrado, assim, né? De certa forma, assim, rendimento mais real, na verdade, né? Eu diria que o rendimento dos carros aqui é bem equilibrado. Até que a gente começou correndo pela Minardi ou pela Jordan? Agora eu tô na dúvida. Eu sei que a gente ia correr pelas duas, se não me engano. Mas o rendimento dos carros em si, se eu não me engano, é a mesma coisa. Porque a gente conseguiu vencer a corrida com todas as equipes que a gente correu. E, é claro, no começo, eu favoreci as equipes mais perebas possíveis, justamente pra nós ter uma ideia, né? Já no... Ok, segurei. Já no Fórmula 1 2006, já é um pouquinho mais diferente, né? Você realmente nota uma diferença de rendimento das equipes. Ok, eu queria muito chegar no Fisichella, mas eu acho que eu não consigo. Vamos lá, 3.5, vamos ver. Não vou desistir, não. Não tô jogando a toalha ainda, não. Vamos lá. Até que a gente tá no começo da corrida, né? Volta 4 de 14 ainda, então... Tem muita coisa pra frente. Ok, tô começando a chegar no Fisichella, cara. Começando, fazendo um arroz com feijão aqui, tentando não cometer muitos erros. Eu acho que eu acho que eu tô entrando em sincronia com o funcionamento desse jogo de novo. Como eu falei, eu passei um bom tempo sem trazer episódios dessa série, tá? Então eu, assim, esqueci totalmente como é que jogava. Bom, uma coisa que eu queria comentar antes, eu achava que o Fórmula... Que o PS2 em si, né? Não tinha... Não teve muitos jogos de Fórmula 1, mas na verdade teve sim, cara. Se eu não me engano, pelo que eu fiz uma pesquisa breve, tinha até o Fórmula 1 2001, né, cara? Isso que eu tinha o Fórmula 1 2001 pro PS1, cara. Então se eu saber que já tinha também pro PS2... É bem interessante. Provavelmente já teve desde o 2001 até o 2006, né? É uma pena, cara, que a produtora acabou não prosseguindo com a série, né? Olha, o Schumacher 3.6 na nossa frente. Seria bom... Seria bom passar o Schumacher, mas não sei se a gente consegue. Vamos tentar. Mas, enfim, é uma pena que eles acabaram abandonando esses projetos de Fórmula 1, né? Pro PS2. A produtora, se eu não me engano, pelo que eu consegui ler nas minhas pesquisas, eles abandonaram o Fórmula 1 2007 pra focar no Fórmula 1 Championship Edition, né? Então, eles deixaram de fazer o Fórmula 1 2007 pro PS2, pra focar no Championship Edition pro PS3. E foi engraçado, porque ele não deve ter sido, assim... Por mais que as pessoas lembrem muito do jogo, gostem muito dele, ele não deve ter sido um sucesso em relação a vendas, né? Porque a produtora simplesmente só fez esse jogo e depois nunca mais, cara. Bem estranha. Ok, eu queria fazer mais uma volta, mas eu tô na dúvida se meu combustível vai dar conta. É, talvez eu não dê conta, não. Ai, não, não erra, não. Ok. Consegui diminuir pra 3 segundos. Ai, foi... Ah, não, cara! Sério que eu fiz isso? É sério? Ah, cara, eu sou um unicórnio. Puts, é sério, é sério, lógico. Eu tinha esquecido que a gente tá com os auxílios ativados, foi mal, gente. Ah, cara de chorar, maluco. A gente tá vendo bem, né? Vamos, Williams, vamos, Williams. Ah, cara, de chorar, cara, que pena. Puts, a gente tava indo tão bem. Foi só eu já falando, não, tô acostumando aqui com minhas mecânicas do jogo. Tô assim, aham. Ok, agora eu vou ter que caçar esse bem, essa bendita dessa Renault de novo. Vamos lá. Ai, vai ser muito arriscado, vai ser muito arriscado. Nossa, consegui. Cara, eu acho... Ah, tá. Não, beleza. Eu falei, nossa, eu acho que o Taque eu fiziquela na concha em China, mas não. Tá ali ainda. Pensei que eu tinha trombado nele. Eu escutei um barulho, não sei se eu tô ficando doido. Não sei se vocês ouviram também. Ah, fiziquela, sai daqui, cara. Ninguém gosta de você, mano. Mentira, nada contra fiziquela. Ah, perdi a colocação pro Raikor, hein, cara. Não boto fé. Nossa. Consegui ganhar ainda, cara. Lindo. Maluco, eu tomei um susto, porque o Raikor, ele saiu costurando ali, feito um doente. Nossa, ninguém chega onde eu marcar, não, cara. 9.7, maluco. 10.7, maluco. aqui é aquele erro nosso custou basicamente 6 segundos pra gente né, agora a diferença pro Schumacher antes era 3 segundos agora tá no 9, faltou alguma coisa né então faltam 4 voltas mas eu não desisti ainda não tá, só que eu acabei de perder um mó templão aqui de novo e o raiva não tá tentando passar a gente vai sair daqui basicamente com 9 pontos agora atrás do Raikkonen ele tava com 11 acho que era isso mesmo né 10, 8, 6, 5, 4, 3, 6 hum, eu acho que era isso o esquema de pontuação eu não lembro, 2009 ainda era esse tipo de pontuação eles passaram pra ter aquela pontuação diferente eu acho que foi em 2010 em diante não foi? eu acho que era isso posso negar nada é claro muito legal eu acho que é isso É cara, eu acho que hoje ninguém chega perto do Schumacher não, volta 12, 9.3, tá difícil. Galera, pra quem gosta de Fórmula 1, tem muito conteúdo aqui no canal, pra quem quiser ver é claro, a gente tem série de Fórmula 2005, 2006, Fórmula 1 2012, Fórmula 1 Championship Edition, né, que é aquele do PS3. Vira, sem contar também, aquela nossa série de F1 Challenge 99-2002, que é aquele jogo bem legal, né, que a gente tem, a gente tá no quarto, no momento, a gente tá no quarto campeonato, foi mal pelo soluço que eu dei uns segundos atrás ali, tá, galera? Tentei segurar pra não ser o soluço na gravação, mas, falei miserávelmente. Mas como eu tava dizendo, a gente tem a nossa série de F1 Challenge, que é bem legal, né, a gente tá no nosso quarto campeonato já, correndo contra os AIs na maior agressividade, na maior habilidade, a gente sempre com o setup padrão. Então, assim, vem sendo bem desafiador, vocês viram, né, os campeonatos até agora. A gente começou com o mod RH 2004, depois a gente foi pro mod CTDP-BR, né, na temporada 95, o terceiro campeonato que a gente fez foi da temporada 2008, com o mod TR 2008, e agora, no momento, né, estamos aqui no mod PRT 2009. Tá sendo bem legal, cara, tô curtindo o horror, tem um carinho grande pra essa série, cara, assim como também tem um carinho grande pra nossa série de F1 2006, que a gente costumava trazer episódios toda semana, né, mas a gente já chegou no final do modo carreira, então agora a gente tá de forma mais esporádica trazendo episódios, porque a gente tá agora correndo no modo campeonato, largando sempre em último, com a Honda, né, se não tiver enganado, acho que é isso mesmo. Então, a gente tá tentando estar pelo campeonato, mas a gente tá tendo muito azar também, né, então... Pra quem quiser ver, é claro, mais uma vez, é só ver aqui no canal, vai na minha playlist e procura pelo jogo que vocês quiserem assistir lá, que vocês vão encontrar sem problema algum. Ok, essa volta eu consegui tirar um pouquinho da vantagem do Schumacher, mas ainda assim tá 9.5, cara, 9.6, na verdade, né, ninguém chega no Schumacher hoje, não. Última volta nossa aqui. Galera, muito obrigado aí pelas curtidas, viu, valeu pra galera que vem comentando ou compartilhando, só o fato de vocês estarem assistindo o vídeo, vocês já ajudam demais. Então, opa, então muito obrigado mesmo, viu, galera. Significa muito pra um pequeno criador de conteúdo como eu. Vamos lá. Pra quem gosta de automobilismo no geral, tá, galera, vocês vão encontrar muito conteúdo aqui no canal, não só de Fórmula 1, mas também de jogos de Rally, né, WRC, Dakar, Dirt Rally 2.0. Assim como vocês também vão encontrar muito conteúdo de Nescair também, né, Nescair 4, 5, Nescair Ignition, tem o Nescair Race em 2003, a gente tem uns episódios aqui também. Caraca, eu consegui reduzir pra 8 segundos a diferença, mas agora não adianta absolutamente nada, né. Tá bom. Tanto que a gente termina na frente do Raikkonen, sei que a gente não tirou muitos pontos, mas mesmo assim já é uma coisa. Agora, no final dessa corrida, a gente vai ficar 9 pontos atrás deles, né, apenas. Schumacher vai passar a gente, mas pelo menos a gente ainda tá no bolo. Tá aí, ó, Schumacher. Bom, como eu já falei, né, o Schumacher ia passar a gente, mas não tem problema. Mas tá aí, cara, na idade, 9 pontos, exatamente. Bom, eu ainda acredito, tá, ainda acredito que dá pra chegar no Raikkonen sim. A corrida de hoje foi mais sólida do que as últimas 10 corridas foram. Eu acabei cometendo um erro ali na distração, mas pelo menos a gente ainda tá no páreo ali. O Barrichello ainda tem uma pequena chance de nada, mas nós e o Schumacher somos nós os que tem um pouquinho mais de chance de não só chegar no Raikkonen, mas passar ele também no campeonato. Se o Raikkonen abandonasse numa corrida, por exemplo, já estaria no nosso colo, basicamente. Mas é isso. Bom, é isso. Bom, galera, o próximo GP é o GP da Turquia. Um circuito que eu gosto bastante. Agora se vai dar pra gente ter um resultado bom lá, aí eu realmente não sei. Mas, de qualquer forma, olha só, e pior que quem venceu a última vez foi o Raikkonen, cara. A gente tem que tentar combater isso, mas vamos ver. E vocês já ficam por um próximo episódio. Galera, nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui. Um grande abraço. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí know